Hoje nós tivemos a nossa audiência pública, né, de terceiro quadrimédio de 2021 e primeiro quadrimédio de 2022, né, onde foi falado prestação de contos, o que foi gasto, como foi gasto, né, as atividades de proteção básica fez, né, o setor de regulação também, vigilância, questão epidemiológica também, né, foi bem bacana, onde mostra como que a gente trabalhou no final do ano passado e até mês de abril. Mostra questão também de valores, o que foi gasto, o que foi repassado, então é bem importante mesmo essa audiência, né, a gente pede, né, que nas próximas audiências as pessoas venham, a população vem, porque como eu falei, a hora é agora de cobrar, porque muitas vezes cobram, 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 quando tem audiência não estão presentes, né, então isso é muito importante para todos nós. A Facilita, ela trabalha no processo, né, junto à Secretaria de Saúde. A Facilita hoje, ela tem um escritório em Cuiabá, né, nós somos profissionais capacitados, né, para auxiliar nesse processo de trabalho, auxiliamos quase 50 municípios e todos esses processos de trabalho, lá, nós temos profissionais, sanitaristas, pessoal, parte jurídica, enfermeiros da atenção básica, quanto da atenção especializada, e nós técnicos que auxiliamos na parte o quê? Da atenção básica. Todos os profissionais que já foram secretários, já vieram da ponta, ou que já foram agentes de comunidade de saúde, como eu, né, do município, que já fui secretária também de saúde. Então, todos temos um conhecimento e vamos para os municípios para quê? Para auxiliarmos os municípios nesse processo de trabalho. Na parte de cobertura de indicadores, na parte de informações, de sistemas, todos os dias, na Facilita, tem uma pessoa responsável só por verificar as portarias novas, porque a gente sabe que, principalmente a saúde, todos os dias é uma atualização, né, então tem essa pessoa, e a gente entende o quê? Que a gestão vive num momento tão corrido, né, tantas coisas, que às vezes passa uma portaria, um programa, alguma coisa despercebida. Então, a Facilita é para auxiliar nesse processo. E quais foram os dados apresentados de quais anos, né, desse ano, do ano passado, desse ano, quais foram os apresentados hoje aqui nessa audiência? Apresentamos o terceiro quadrimestre de 2021 e o primeiro quadrimestre de 2022. Lembrando, todos esses serviços ofertados, eles estão disponibilizados nos sistemas e programas do Ministério da Saúde. E a parte de orçamento, no CIOPES, que a gente fala que é o sistema orçamentário, qual o Tribunal de Contas visualiza também. E é sempre importante a gente lembrar, só para a gente encerrar, dessa permanência da população e dessa presença, né, que é importante a população saber de tudo o que acontece, principalmente na área da saúde. A gente pode até mencionar que é uma das áreas que acabam recebendo até mais críticas voltadas por... da própria população. Importantíssimo a presença da população, uma vez que é de conhecimento deles e é para eles, tanto o recurso que vem, né, quanto os serviços que serão executados. Porque essa prestação de contas é o quê? São as receitas, as despesas e as ofertas de serviços. Então, de que forma que eu vou cobrar se eu não tenho conhecimento? E a partir do momento que eu passo a ir, a frequentar uma audiência pública, eu vou ter entendimento, de fato, o que vem, como a gente já hoje expôs aqui, né, tanto vem do Ministério quanto do Estado, que também é público, gente. Qualquer um pode entrar no FNS, no E-Gestor, relatório público, tanto o que vem quanto o que gasta. Só que, às vezes, a população, por não ter o conhecimento, vê lá, veio tanto. Mas é igual a gente em casa. Recebe um salário de tanto, mas no final do mês eu já gastei quanto, né? Mesma coisa acontece com o serviço público. A gente precisa ter essa visão do que vem e do que está sendo aplicado, para depois nós podermos cobrar.